Chega junto que eu vou lançar a brava. Olimpique Marseille dificulta negociações com o Flamengo por atacante e contratação pode estar ameaçada. Clube chega a acerto com o lateral direito e aguarda liberação de espanhóis. Prefeito sugere construção de estádio fora da Barra da Tijuca e eu vou explicar exatamente onde. E toda a preparação para o compromisso de logo mais com o Tolima, valendo vaga para as quartas de final da Libertadores para encarar o Corinthians. Te preparem a partir de agora. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E o Flamengo já sabe quem será o seu adversário passando do Tolima nas oitavas de final da Libertadores. O Corinthians, após empate novo em 0x0, desta vez na Bombonera em Buenos Aires, diante do Boca Juniors, decidiu nos pênaltis a sua classificação com uma noite de gala do Cássio. O Cássio que foi nosso herói em 2020 barra 2021 no Brasileirão segurando o Internacional. Portanto, agora cabe ao Flamengo. E mais de 48 mil ingressos foram vendidos para o compromisso de logo mais com o Tolima. Lógico que os valores elevados acabaram impedindo que os ingressos fossem esgotados de maneira antecipada, conforme, inclusive, aconteceu com o Atlético Mineiro. Para a próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, também oitavas de final, todos os 59 mil e 500 ingressos estão esgotados. Existe a expectativa de mais de 70 mil torcedores no Maraca e eles vão saber o que é o inferno. O Arturo Vidal é aguardado na tarde de hoje. Por volta das 16 horas, ele desembarca em voo fretado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para ser submetido a exames médicos e físicos e acertar os últimos detalhes de sua contratação. No entanto, a sua apresentação oficial só deve acontecer na semana que vem. Está sendo feita toda uma festa, todo um planejamento para que se valorize a chegada deste que é considerado um jogador de classe mundial. E por falar em apresentação, Everton Cebolinha será apresentado nesta quinta-feira, às duas da tarde, no Ninho do Urubu, em Vagem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Estaremos lá e você vai acompanhar, na íntegra, a coletiva de imprensa e também o treinamento do Flamengo, já avisando após, com certeza, que será a classificação diante do Tolima, a partida diante do Corinthians, que será o próximo adversário do Flamengo avançando na Libertadores. Aliás, vou trazer aqui todos os detalhes da preparação do rubro negro. Por isso é importante você acompanhar este vídeo sem pular uma etapa sequer. E você, o que achou do Corinthians? Você preferiu Boca? Ou achou que passou o clube certo para ser o adversário do Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, talvez essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone, ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcasts. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Está lá o podcast. Vou lançar a brava. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o Flamengo, que tem aí a expectativa de avançar a próxima fase, já que venceu fora de casa o Tolima, em Bagui por 1x0, eu estava lá e vi a história passar diante dos meus olhos e basta um empate para que o rubro negro avance na competição. Lógico, o Flamengo, para mim, não tem que jogar com o regulamento de baixo do braço. Tem que entrar com o espírito de obter a vitória. Se houver um empate, aí é consequência. Mas o Flamengo tem sempre que jogar para vencer e é isso que quer a sua torcida. E o técnico Dorival Júnior, que fará alterações na equipe, já que ele conta novamente com os jogadores que haviam testado positivo na semana passada para a Covid-19, além do retorno de atletas que são considerados titulares. É o caso, por exemplo, de Rodrigo Caio e também do João Gomes, este principalmente, depois de ter cumprido suspensão na Libertadores. E no Brasileirão, o atleta volta a ficar à disposição e a tendência é de que seja titular no setor de meio campo, até porque o Flamengo não conta mais com Andres Pereira. Na zaga diária, curiosamente, apesar de Rodrigo Caio vir treinando integralmente com os demais companheiros, a tendência é de que o treinador opte por uma outra dupla de zaga. Gustavo Henrique, Léo Pereira, Pablo e Davi Luiz brigam, portanto, por essas duas posições. A tendência é de que o treinador opte pela experiência. Assim, Davi Luiz e Pablo largariam na frente. Mas não está descartada a permanência do Gustavo Henrique, que foi muito bem diante do Santos, ou mesmo o retorno de Léo Pereira, que foi o grande destaque, um dos grandes destaques, na vitória por 1x0 na Colômbia diante do Tolima. E você, qual seria a sua opção para a composição da equipe? Lembrando que também existe a possibilidade de que Pedro seja, mais uma vez, titular no setor de ataque. Deixe abaixo o seu comentário e o seu palpite de quanto você acha que o Flamengo vai vencer a partida. Ou será que o Flamengo vai se classificar com um empate? Deixe a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber, dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de assistir a TV Precatório, do meu amigo Cleanto Jales, o maior especialista do assunto no Brasil. O link está na descrição do vídeo. E ao entrar em contato, não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou. E agora o YouTube tem um novo recurso. O Valeu! Abaixo deste vídeo tem um coraçãozinho. Se você clicar nele, você vai poder contribuir da mesma forma que você já faz com o Super Chat e Super Stick, é só que para vídeos gravados. Este vídeo valeu para você? Então clique no coraçãozinho e contribua. O Flamengo segue na sua busca por um lugar para construir o seu estádio próprio. Eu já falei aqui que apesar de ter despertado para esta alternativa, a diretoria do Flamengo não utiliza isso como prioridade. Seria uma opção caso o Flamengo não tenha êxito junto com o Fluminense na licitação para a concessão do Maracanã pelos próximos 25 anos. E após a reunião com o prefeito Eduardo Paes, o mandatário do município do Rio de Janeiro teria sugerido, ao invés da construção do estádio na Barra da Tijuca, em Deodoro, às margens da Avenida Brasil, ali perto também da Transolímpica, onde foi realizada a prova de tiro, tanto nos Jogos Pan-Americanos de 2007 quanto nos Jogos Olímpicos de 2016. o local não está sendo utilizado e muita gente confundiu o local que vai ser onde ia ser construído o autódromo, teve problema e tal, houve questões, houve embargo do projeto na época do prefeito Marcelo Crivella por conta do impacto ambiental. Não, é em uma outra região que inclusive o terreno pertence ao exército brasileiro, mas segundo Eduardo Paes, inclusive a título de governo federal seria talvez até mais fácil para o Flamengo obter a liberação, a doação do terreno para a construção do seu estádio. Eu particularmente acho que inclusive é um local muito melhor que a Barra da Tijuca. Por quê? Ah, mas é afastado, é lá na zona oeste do Rio de Janeiro, mas fica perto da zona norte, fica perto da Baixada Fluminense e fica às margens da Avenida Brasil e da Transolímpica. Haverá a inauguração de uma estação do BRT ali próximo, então é um acesso que não é muito difícil, né? Lógico que a galera por exemplo de São Gonçalo e Niterói vai sofrer, né? Itaboraí porque o Maracanã é muito mais acessível até porque fica quase ali na saída da ponte Rio e Niterói. De qualquer forma, eu acho que é um local muito mais viável e muito mais próximo da torcida raiz do Flamengo do que a Barra da Tijuca. E você, o que acha? Deixe abaixo a sua opinião e antes de a gente partir para o próximo assunto, você não pode perder essa da loja Nação Rubro Negra da rodoviária do Tietê e da rodoviária do Rio de Janeiro. Peça o catálogo todos os produtos da Adidas, né? Com artigos do Mengão em 10 vezes sem juros. Isto mesmo, você não vai perder essa, né? Então se você mora no Grande Rio ou na Grande São Paulo, vá até a loja Nação Rubro Negra da rodoviária do Tietê ou da rodoviária do Rio ou de qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato através do Zap no DDD 21 998 646 665 e peça o catálogo. O mesmo pode ser feito através do Instagram pelo perfil NRN Tietê ou NRN rodoviária do Rio. Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir essas condições especialíssimas. Mas corre, hein? Promoção por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques, entrega em todo o território nacional. E o Flamengo que pode correr o risco de não ter a contratação do atacante Luiz Henrique. Tudo porque, embora já exista um acerto envolvendo o staff do jogador e o rubro negro, o Olympique Marseille está dificultando a sua liberação. A intenção do Flamengo é ter o jogador pelo empréstimo de um ano, ou seja, até junho do ano que vem, com o valor fixado para opção de compra, se esta for a vontade do rubro negro e, é claro, o jogador corresponder dentro de campo. O atleta de 21 anos revelado pelo Botafogo já deixou muito bem claro para o seu staff que a sua prioridade é o Flamengo. O Botafogo tentou repatriá-lo, trazê-lo de volta. No entanto, ele preferiu o rubro negro. No entanto, o Olympique Marseille só aceita negociá-lo em definitivo. O atleta custou ao Olympique 8 milhões de euros que foram pagos ao Botafogo e, com relação a esta situação, o Flamengo acha que o valor é um pouco elevado e, lógico, que a intenção é trazê-lo por empréstimo, pode até fixar esse valor de 8 milhões de euros, mas que o Flamengo tem uma margem de negociação para baixar esse valor, se for o caso, e até contando com a boa relação que tem com o Olympique Marseille. Há muita gente cravando que o Flamengo desistiu. No entanto, o jornal Globo trouxe a informação que, na verdade, o Flamengo fez um recuo estratégico, aguardando que o Olympique ceda para que o atleta possa ser negociado. O Luiz Henrique seria contratado para suprir a ausência do Bruno Henrique, que recentemente foi submetido a uma cirurgia para reconstituição dos ligamentos do joelho e só volta daqui a 10 meses. E você, o que acha? O Flamengo tem que insistir na contratação do Luiz Henrique ou deveria partir para um outro atacante? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que é membro do canal por apenas R$ 7,90 por mês está concorrendo ao manto sagrado novinho em folha e oficial do Mengão. Todo final de mês, durante uma Mega Live, faremos o sorteio e um dos membros será contemplado ou contemplada, conforme o Gustavo Horta. Alô, Gustavo? Responde o meu e-mail, meu querido. Manda os seus contatos para você poder receber a sua camisa. O Jorge Júnior, da Nação Rubro Negra, está doidinho para mandar a camisa para você. E você? Não quer ficar de fora, né? Ainda não é membro? Está dando mole, né? Então, torne-se um membro e participe. E o Flamengo, que já chegou a um entendimento com o Gonçalo Montiel, lateral direito argentino, que pertence ao Sevilha. A informação é do portal torcedores.com. Já está tudo definido com relação ao salário. O Flamengo vai arcar com o salário integral que o jogador, hoje, recebe pelo clube espanhol. Agora, o staff do atleta está empenhado em convencer o Sevilha a liberá-lo por empréstimo. A intenção do clube espanhol, a princípio, é manter o jogador. Ou, se for negociá-lo, negociá-lo com o clube da Europa para que ele possa ser mantido na vitrine e, futuramente, o Sevilha possa ter o retorno financeiro que foi feito para que... o investimento para tirá-lo do River Plate. Aliás, a informação é de que o próprio River tentou trazê-lo de volta por empréstimo, sabendo que o jogador foi pouco aproveitado na última temporada. Ele que foi negociado em agosto do ano passado por 11 milhões de euros. Mas que os dirigentes dos milionários receberam a informação de que ele já estava fechado com o Flamengo. e o Flamengo seria a sua prioridade caso o Sevilha aceite liberá-lo. Portanto, a informação é essa e isso seria é... vamos dizer assim é... uma iniciativa do próprio jogador que estaria disposto a retornar ao futebol sul-americano para ficar mais próximo da seleção argentina. Ele que não quer ficar fora da Copa do Mundo do Catar e espera ser novamente lembrado. E acredita que se continuar no Sevilha e for pouco aproveitado conforme aconteceu na última temporada europeia ele corre o risco de perder espaço na sua seleção. Portanto, o Flamengo está nesse compasso de espera. Lógico, já existe um plano B e até mesmo um plano C para a contratação do atleta. O Flamengo que perdeu Maurício Isla recentemente e Rodinei que é o outro jogador da posição tem contrato até o fim do ano. O único jogador com um contrato longo hoje para realizar a função do Flamengo é o Mateuzinho o Flamengo que também tem um jovem da base muito promissor o Wesley mas que ainda precisa adorrecer embora tenha potencial. Mas existe sim a possibilidade de o Flamengo contratar o Montiel que seria para mim uma excelente contratação para a lateral direita do rubro negro. Chegou-se a se dizer que o Flamengo não estava mais interessado na contratação de um lateral direito. não chega a ser prioridade mas o Flamengo encara a contratação do Montiel por empréstimo como uma excelente oportunidade de mercado. E você o que acha? Deixe abaixo o seu comentário se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões movendo multidões Este é o Negão Não venha É o Negão Para o Nascimento